Oi pessoal, estou aqui em Dourados, inaugurando uma loja, estou com o Rodrigo da cidade de Rio Brilhante e ele é agricultor. Ele disse que aqui no Mato Grosso do Sul é tudo Bolsonaro. E aí ele disse, olha, é desde o dono da fazenda ao peão, todo mundo aqui é inteligente, é trabalhador. Quer um Brasil do bem, não um Brasil do mal. Quer um Brasil do trabalhador, da oportunidade, da liberdade, da independência. Fico muito feliz que aqui no Mato Grosso do Sul está todo mundo do lado certo. Primeiro turno. É isso, obrigado.